Vamos esclarecer mais uma questão sobre prova de vida do INSS. Volta ou não volta ano que vem? O doutor Washington Barbosa, especialista em Direito Previdenciário, está aqui conosco. Doutor Washington, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a toda a sua audiência. É um prazer todo meu. Doutor Washington, e aí? Volta ou não volta? Volta, mas volta diferente. Primeiro vamos lembrar, na pandemia a prova de vida foi suspensa, até porque assim não teria sentido você obrigar durante esse período, um período pandêmico, que as pessoas fossem às agências. Principalmente as pessoas que têm mais idade, que geralmente são aquelas que fazem a prova de vida. Agora, como eu disse, Heródoto, ela volta diferente. Antigamente você tinha que ir à agência obrigatoriamente para dizer, olha, estou vivo, e justificar ali para que o seu benefício continuasse sendo pago todos os meses. Agora, houve uma integração entre os vários sistemas oficiais e privados. O INSS agora dá uma olhada no sistema da justiça eleitoral, no sistema dos DETRANS, se você fez alguma coisa no DETRAN, no próprio sistema do SUS, o sistema dos cartórios, ele vê um leque de sistemas. E se você tiver feito alguma transação presencial onde você foi identificado, não vai ser preciso fazer a prova de vida. Heródoto, você votou agora nos dois turnos, né? Votei e trabalhei. Peguei lá na Record, trabalhei o dia inteiro lá. Pronto, então é o seguinte, você que votou, né? E aí não é o caso do Heródoto, que está trabalhando aí firmemente, fazendo um ótimo trabalho, mas você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, que votou agora nas últimas eleições, você foi à tua zona eleitoral, colocou lá o dedinho da biometria, ou se você não tivesse a biometria, você se identificou com um documento com foto e tal. Então, neste caso, você não precisará fazer a prova de vida, porque já houve agora há pouco tempo uma prova que você está vivo. Dr. Washington, me lembro bem, eu sou aposentado. Eu fiz prova de vida, eu fui na agência do Banco Itaú, lá perto da minha casa, e falei assim para o rapaz que me atendeu muito, olha, eu vim provar aqui que eu estou vivo. Ele olhou para mim e falou assim, a divergência. É, realmente, quando a gente olha assim, parece que é uma coisa estranha, né? Poxa, você está aqui, tem até, Heródoto, você lembra a situação do ex-presidente Temer, né? Você lembra, foi até no jornal, que ele teve de fazer a prova de vida. Mas assim, por que que isso existe, Heródoto? Por que que isso existe, caro ouvinte e caro ouvinte? Porque existem muitas fraudes, né? Às vezes, a pessoa, você tem ali um filho e tem a mãe, né, que está aposentada ou recebendo uma pensão do marido e tal. Ela falece e o filho, que tem lá o cartãozinho do banco dela, continua recebendo o benefício. Para isso que existe a chamada prova de vida, para evitar esse tipo de fraude. Agora, doutor Walsh, me lembro também de algumas situações constrangedoras, acho que até todo mundo viu, uma pessoa que não podia sair da cama e ela foi levada de maca até a agência e depois era um andar superior, onde a pessoa tinha que se identificar. Então, foi uma coisa assim, dolorosa, né? Eu acho que isso chamou muito a atenção, dizendo, olha, uma pessoa que está nessa condição, faz um esforço como esse para provar que está viva. Quer dizer, podemos avaliar, então, isso como um passo importante para facilitar a vinda do aposentado? Um passo importantíssimo, né? Foi uma medida super importante, tanto para reduzir as fraudes, quanto para evitar esse tipo de situação. Agora, Heródio, vamos deixar claro que a pessoa em uma situação dessa pode requerer para que a prova de vida seja feita presencialmente na casa dela, tá? Agora, o que é que ocorre? A maior parte das pessoas não tem acesso a essa informação. Então, se você tem um parente que está com alguma dificuldade de locomoção, lógico, gente, uma dificuldade mais séria, tipo este caso que o Heródoto acabou de falar. Se você tem um parente dessa forma, o que é que você deve fazer? Você deve fazer um requerimento para o INSS para que a prova de vida seja feita pessoalmente. E aí, o que é que o INSS faz? Ele manda um servidor à casa dessa pessoa e realiza a prova de vida. Agora, doutor Rocha, no passado nós registramos várias pessoas que tiveram o pagamento do benefício suspenso. Isso ainda vale se não tiver a tal prova de vida ou não? Sim, sim. Se você não fizer a prova de vida, no momento em que você for chamado, eles dão ali um prazo para você, no próximo benefício ele vai ser cancelado. Na realidade, cancelado não é o termo certo. Ele vai ser suspenso. Até porque, a qualquer momento, quando você agendar um novo dia para ir fazer sua prova de vida, o benefício volta a ser pago. E aí, mais uma vez, Heródoto, às vezes a gente pensa, ah, isso é uma maldade do governo. Mas, como eu disse, é uma questão para reduzir fraudes. As fraudes são bem grandes. E quando eu falo fraude, quem está pagando é você. Quem está pagando é Heródoto, quem está pagando é você, cara ouvinte, é você, cara ouvinte. E as pessoas que estão nos assistindo aqui pelo streaming. Porque se tem uma fraude, isso significa que é dinheiro da Previdência que está sendo desviado e é dinheiro seu do contribuinte. Ô, doutor Washington, eu ir lá receber, em nome de uma outra pessoa que muitas vezes já morreu, o que é isso? É falsidade ideológica? Isso eu posso ir parar lá em algum artigo lá do Código Penal? Com certeza. Na realidade, a gente tem um leque de tipos penais, né, gente? Que é aquele crime que está no Código Penal ou em legislação específica. A gente, no direito, chama de tipo penal. Um leque de tipos penais que a pessoa pode cedir. Como o Heródoto falou muito bem, o primeiro deles é o de falsidade ideológica. Ou seja, quando você se passa por outra pessoa. Por isso, o nome é falsidade ideológica. Você dá a ideia que é outra pessoa, que você não é. Esse é um dos crimes. Ainda, poderíamos enquadrar no crime de estereonato. Porque você está o quê? Assinando, pegando uma senha de uma outra pessoa. Para quê? Para ter um benefício próprio. E, além disso, nós temos o crime específico previdenciário, que é de fraude à Previdência Social, que está previsto lá na Lei 8.212 e na Lei 8.213. Então, veja, não é uma boa coisa você fazer isso. E eu chamo a atenção. Agora, todos os bancos, nos terminais de autoatendimento, aquele caixa eletrônico que você vai lá fazer uma transação, sacar o dinheiro, eles têm câmeras que ficam olhando você. Então, é muito fácil a identificação dessas pessoas. Porque você olha a hora do saque, a hora da transação, vai lá na Câmara de Segurança, na Câmara de Segurança, e verifica quem foi que fez essa transação. E aí, manda para a polícia, para a polícia ir atrás dessa pessoa. Doutor Walsh, uma última pergunta. Quando um time em futebol diz que é campeão mundial, não é? É falsidade ideológica? Com certeza, é falsidade ideológica. Eu nem estou falando do nome de time aqui, que é para não criar polêmica. Vamos, é, não deixa. Deixa o nome para lá. Eu sei bem qual é o time, mas vamos deixar para lá. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre bom estar aqui com vocês. Um grande abraço para a sua audiência, para as pessoas que estão nos assistindo. E, Heróldo, muito parabéns, um enorme parabéns para o teu trabalho, que é maravilhoso. E de toda a nossa equipe aqui. Muito obrigado, doutor Washington Barbosa, especialista em Direito Previdenciário, às 8h20.